Olá, hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco Simone Marqueto, que é a prefeita de Itapetininga. Seja bem-vinda, Simone. Eu que agradeço o convite, Romil, eu agradeço essa oportunidade de estar com vocês aqui. Muito bom. Simone, você, jornalista, veio de São Paulo, ainda meio que garota, com a família, e foram para Itapetininga. E depois você esteve por Sorocaba. Conta um pouquinho dessa sua trajetória. Exatamente. Na minha adolescência, os meus pais decidiram morar em Itapetininga. E lá eu fui, a primeira faculdade que fui fazer, fui fazer relações públicas. Fiz magistério em Itapetininga. Também na época, minha mãe dizia, olha, é importante ter uma profissão. Então, ser professora é uma grande vitória. Então, seguindo aí os conselhos da mãe, eu fiz magistério na época, ainda não era pedagogia, né? Sim. Nas três escolas em Itapetininga, que é Peixoto Gomide, Famoser, uma primeira que fazia a formação de professores no estado de São Paulo. Tem uma história muito linda lá. E depois eu fiz relações públicas. Essa foi realmente uma das primeiras. Foi até antes, foi por causa dessa escola que o Estadão, o colégio estadual aqui de Sorocaba, o Estadão, começou porque eles também queriam uma escola estadual, normal. Isso, era chamada de normal. Isso, era chamada de normal. E começou em Itapetininga já tinha, em Sorocaba não tinha. É a primeira do estado de São Paulo. Isso, é isso que nós estamos falando no começo do século passado. Itapetininga, por muitos anos, ela recebeu o título de terra das escolas justamente por isso. E depois também a implantação de escolas estaduais mantidas pelo governo. Então, realmente tem uma história muito bonita. E lá eu me formei no magistério, depois, normal, passou para o magistério e hoje pedagogia. As nomenclaturas mudam, mas não deixam de ter a mesma finalidade. E aí eu fiz relações públicas na Fundação Karim Basarian, que eu soube que você foi mestre na FKB. Isso faz tempinho. E aí eu fiz relações públicas lá. Então, aí eu começo a ter um contato com Sorocaba quando eu venho para também fazer o Niso. Em um período da minha vida, da minha adolescência, eu fiz as duas faculdades juntas. Eu fazia jornalismo na parte da manhã na Uniso e, à noite, eu fazia a FKB. E enfrentando uma raposa da Várez de mão unida e volta. Que não era duplicada. Que não era duplicada. E de vez em quando tinha aquelas historinhas feias, que também existia aqui em Sorocaba, quando tinha ligação com o Itu também. Era muito complicado. Sim, complicado. Era bem complicadinho. Por isso que hoje a rotina, a gente também, algumas pessoas falam assim, Prefeita, mas a sua rotina é muito corrida, é muito tensa, mas eu sempre gostei disso. Então, o fato de começar a minha adolescência com duas universidades já mostrava bem isso. E depois aí eu começo a trabalhar, trabalhei em emissoras locais, de Tapetininga, ainda enquanto eu fazia o jornalismo. Então você começou na televisão, lá em Tapetininga, antes de... Existia SPSUL TV. Era uma TV comunitária que eles tinham a ligação com a cultura. A cultura abriu o espaço para as emissoras que tinham essa questão do local. Então eu trabalhei na SPSUL TV. Depois foi criada uma TV chamada TV Verde. E aí eu também participei da criação da TV Verde, que hoje em Tapetininga é a atual TVI. E também na rádio, que eu trabalhei lá, difusora, que até hoje se mantém a rádio difusora. Mas aí eu começo a fazer, durante o meu período de faculdade, cobrir as férias na TV Aliança. Não era nem TV Tem ainda, era TV Aliança. Certo. E depois disso, aí eu passo por alguns trabalhos aqui em Sorocaba, durante o período que eu estava fazendo a faculdade. E aí, em um momento, eu sou a primeira âncora em Tapetininga, quando a emissora vai para lá, que já era TV Tem. E depois eu venho para Sorocaba, quando o jornalismo do SBT traz a Ana Paula Padrão. E aí eles querem colocar a implantação de jornalismo no interior, nas cidades afiliadas. Então, quando eu venho para a TV Sorocaba, e por aqui fiquei 11 anos trabalhando na emissora. E daí você foi também trabalhar na Câmara Municipal de Sorocaba? Depois da TV Sorocaba, eu vou para a Câmara Municipal, fui secretária de Comunicação. Depois eu volto para a TV Sorocaba. Jornalismo, eu sempre digo, hoje eu sou prefeita, estou prefeita, mas eu sou jornalista. Foi na Câmara que talvez você começou a perceber que você estava com vontade de pôr um pezinho na gerenciamento público, na gestão pública? Como é que foi isso? Eu vou dizer para você que não, Romeu, em nenhum momento na Câmara eu pensei em me candidatar a qualquer cargo público, político. Na verdade, na minha cobrança por Itapetininga, quando eu moro em Itapetininga, e recebo o título de cidadã em Itapetininga, eu tinha um compromisso com a cidade, porque eu via que ali faltava pessoas representando a cidade para o desenvolvimento. Eu via que é uma cidade com um potencial maravilhoso, com uma estrutura, mas que não aconteciam. Para o pessoal ter uma ideia, hoje Itapetininga está com 150, 160 mil habitantes, para até a gente estar pensando no próximo IBGE, que já esteja com 170. E é uma área geograficamente... A terceira maior em extensão territorial do estado de São Paulo. A terceira maior do estado de São Paulo. É uma área habitada, exatamente. Nós temos bairros que do centro da cidade fica a 70 quilômetros. Então é bem distante. A gente tem que levar a coleta de lixo, tem que levar o transporte escolar. Você sabia disso antes de se candidatar a prefeito? Sabia. Você descobriu depois? Eu sabia, eu sabia, porque até foi nisso que eu queria até chegar, se você me der essa oportunidade. Eu fiquei um ano antes, eu volto para Itapetininga, quando eu falo, não, vou ser candidata, um ano antes, estudando a zona rural. Principalmente, porque eu sempre acreditei no agronegócio. E sempre a gente pôde perceber, enquanto a gente cobriu as matérias, que o agronegócio é quem mantinha a economia no nosso estado de São Paulo, no nosso país. Quando a crise que nós passamos, o agronegócio foi o que realmente manteve. E a construção civil, a gente pôde perceber, quando nós tivemos um problema cearista na construção civil, aí quando o Brasil realmente tem essa crise terrível. Então, eram duas situações que eu tinha esse olhar, essa preocupação de como era a realidade da cidade de Itapetininga, quando eu volto então para ser candidata. Mas quem me incentivou mesmo, dizendo aqui nomes, não há problema para vocês, né? Sim, não, não há problema nenhum. Pela minha cobrança, enquanto jornalista, foi o ex-governador Geraldo Alckmin. Eu cobrando muito dele por Itapetininga, como jornalista, em nenhum momento pensando na política. Aí um dia depois ele me dá a entrevista na TV, eu cobrei ele de um menino que estava precisando de uma ajuda, que estava com dores fortíssimas na cabeça. Precisava de fazer uma tomografia, não tinha uma tomografia na cidade. E aí eu fiquei revoltada com aquilo. Cobrei ele, acho que eu fui um pouco mais rude nessa cobrança. Aí ele me vira e fala assim, por que você não vai ser prefeita de Itapetininga, Simone? Mas aí foi talvez para se livrar da resposta, não foi não? Ou será? Você sentiu a questão ali? Nós estávamos bastidores, não estávamos em entrevista. Até depois, antes mesmo de ser candidato a presidente, ele comentou com os jornalistas, nós estávamos em São Paulo, já eu prefeita. E ele disse, olha, essa prefeita aqui é jornalista, é colega de vocês. Mas ele é a PSDB e você foi para o PMDB. Eu fui na época PMDB, depois agora MDB. MDB, isso. Porque o atual, naquele momento, quem era o prefeito da cidade era o presidente do partido do PSDB. E o próprio governador, Geraldo Alckmin, disse o seguinte, olha, geralmente você não vai conseguir pegar um partido que já está no poder. Então, você tem que procurar uma legenda. E eu procurei, na verdade, uma legenda que abrisse espaço para a gente poder, e eu queria ser presidente da legenda, pelo conselho do próprio ex-governador. Beleza. E aí, depois... E uma questão aí, pessoal, a gente, jornalista, a gente acha que a gente está aí para salvar o mundo. Não se preocupe, não é pretensão, em água benta não falta para a gente aquilo. Mas, brincando, fora a brincadeira, é o seguinte, você, enquanto jornalista, como é que você sentiu que você conseguiria administrar uma cidade? E eu repito uma coisa que nós conversamos aqui antes, lembrar que o governador Dória também é jornalista de formação, estudou na mesma faculdade que eu fiz lá em São Paulo, inclusive na FAP, e hoje é o governador de estado. Você acha que essa visão ampla que o jornalista tem dos fatos, acho que ajuda um pouco? Ajuda bastante, ajuda sim, porque a gente viu e relatou tantos casos, tantas situações, que eu costumo pontuar. À noite, quando eu estou dormindo, às vezes acordo, eu lembro de fatos que eu noticiei, que eu falo, puxa, isso eu posso fazer assim, assado. Então, realmente, há condições de uma outra visão, porque você vê um pouco mais macro. Então, essa questão, antes a gente, você, perdão, estava aqui fora, você estava, vamos dizer, estilingue, que não é bem o caso, mas você apontava, você percebia, você entrevistava o povo, você via os problemas. E agora você está na máquina. Como é que fica isso? Qual é a diferença disso tudo? A diferença é que, realmente, às vezes eu critico alguns colegas hoje, né? Mas, assim, eu sempre tento, mesmo agora, não deixar de ser a jornalista Simone Marqueto. Por quê? Porque quando eu me deparo com uma situação, eu disse pra você anteriormente, e repito isso com a maior tranquilidade, eu tinha nojo da política, agora eu tenho mais ainda, conhecendo ela. Eu tenho dois caminhos. Ou eu saio, porque eu não quero me envolver e dizer, lavei minhas mãos, ou eu continuo pra tentar fazer aquilo que eu acredito que seja o correto e os caminhos que deveriam ser. Então, por exemplo, a questão que eu sempre digo, eu faço denúncias na prefeitura, eu, por exemplo, fiz demissões, exonerei cargos públicos, que as pessoas achavam que aquilo nunca ia poder acontecer. E fui cobrada de muitas pessoas, dizendo assim, ah, ela persegue. Não, não é perseguição. Isso é gestão. Porque eu não vou ser conivente com situações que você vê, que não são aquilo que você acredita que eu quero pra mim. Então, eu também tenho essa questão de olhar pro problema, e o que tá errado, tá errado, e vamos enfrentar de peito aberto pra buscar o melhor. Não é fácil. Se nós tivéssemos uma mídia, realmente, hoje eu faço uma reflexão, um pouquinho mais reflexiva, e que pudesse, pelo menos, da oportunidade do poder público explicar tudo o que acontece, sem ser só pincelar a informação, jogando uma situação em que você quer ouvir o povo contra, porque hoje a figura pública, do político, ela não tem credibilidade alguma. Eu entendo isso. Às vezes as pessoas se revoltam comigo, às vezes xingam o comportamento. Eu não me incomodo, porque eu entendo essa revolta, porque eu também era uma pessoa revoltada, e continuo, às vezes. Tem coisas que eu falo, meu Deus, não é possível que isso... E tem que acontecer. Quando você vê, por exemplo, o Legislativo Executivo brigando, às vezes por questões pessoais, não tem interesse de fazer política pública, mas sim de fazer politicagem. É, aí você tá tocando na questão que também a gente observa aqui no jornal, e a gente observa muito em Sorocaba também, é que um legislativo que não tá necessariamente com a finalidade de servir a população e está na briga por um poder próprio, né? Exatamente. Está ali para alimentar seus próprios interesses e a população é o que menos interessa nessa questão. Infelizmente tem muita gente, sim. Como que você administra isso? Eu tenho uma câmara... Aí eu tenho uma situação que é muito bacana. Eu tenho uma câmara muito boa, né? Eu tenho pessoas que entenderam isso, mas como é que eu consegui levar essa informação, essa maneira de trabalharmos... Primeiro que quando a gente já assume o primeiro ano de governo e já vem uma decisão da Justiça, de que você não pode fazer nomeações de cargos públicos. Eu acho aquilo ótimo, porque você não fica o tempo todo na borda para pedir emprego e não tem troca. Como a gente sabe que isso sempre existiu, infelizmente, a gente não tem nenhuma denúncia concreta, mas que como jornalista nós vimos isso acontecer. A Brasília fala isso com uma transparência, uma clareza que é absurda, que me revolta. É, não, estamos esperando. Agora, para a gente votar aqui, a gente tem que nomear, está faltando as nomeações do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto escalão, qualquer coisa assim. Mas a Câmara, eles entenderam, porque algumas pessoas, quando estavam ainda me conhecendo, tendo um diálogo, e aí quando eu falava, oi, não entendi, o quê? Então, pelo fato de eu ser jornalista, e eu deixei isso bem claro, que eu volto para as Câmaras quando eu quiser, ou como eu quiser, ou abrindo o Facebook, ou um blog, ou seja como for, estou disposta a mostrar os bastidores disso, então a gente ganha um respeito diferenciado. Esse é um ponto positivo para o jornalista que se envolve na política e quer fazer uma política realmente voltada para aquilo que eu sempre falo, políticas públicas. Então, eu vejo assim, positivo, a gente tem uma Câmara em Tapetininga, infelizmente não é unânime, mas uma turma boa que entendeu isso, e quando a gente vai, todo o projeto de lei, o que eu mando para a Câmara, eu chamo toda a nossa base, antes eu chamava todos os vereadores, mesmo aqueles que são oposição. Eu queria fazer a democracia valer, mas aí a gente percebe que o comportamento das pessoas não tem respeito. Já está engajado, né? Não tem respeito. Aí chegou um dia... Porque o princípio do partido é aquele, não, eu já sou contra, a minha posição já não fecha. É individual mesmo, eu não vejo hoje essa questão partidária, a gente está até discutindo com os nossos colegas que trabalham comigo, da imprensa, da própria prefeitura, dizendo, a gente tem que dividir os grupos, aqueles que se envolvem na política e aqueles que não se envolvem na política. você que tem realmente fundamento para discutir ou aquele que não tem. Então, aí eu percebo, aquele momento que eu abria para a democracia mesmo, não tinha respeito. E aí chegou o dia de dois vereadores da oposição se agredirem na minha sala. Então, eu falei, parou. Aí eu disse para eles, olha, vocês pediram para que eu não tivesse mais esse tipo de conversa com todos. Então, a partir de agora, aqueles que querem vir aqui para discutir, sem agressões, é o que vai ficar comigo. Não dá. E levei isso para as emissoras locais, mostrando isso, era cobrada, você não quer o diálogo mais? Não, com quem não dá mais, não dá mais, já tentei, não dá, não é diálogo, é uma outra situação, e eu não quero. Então, a gente põe esse projeto de lei, a gente discute, é uma reunião de discussões. Olha, isso é bom porque, não, prefeita, não faz assim porque assado, olha isso aqui, isso aqui é bom, isso não é, que período, quem vai fiscalizar, quem não vai. E tem genuinamente um interesse público por parte representada na Câmara. E aí, quando ele já desce, já foi discutido, já foi mexido na redação. Então, a gente tem realmente tido bons frutos de todos os projetos de lei que a gente mandou para a Câmara, só teve um que foi a pedido da Justiça, que é para a separação de cargos na hora que vai fazer um reajuste salarial de prefeitos e vereadores, que era um pedido da própria Justiça, porque hoje é um pacote só, eles pedem para que faça a separação, o Legislativo Executivo, que voltou, que não foi aprovado, mas de todos os outros, que já foram mais de, sei lá quantos, 300 e mais, todos foram aprovados. Qual é que é o teu maior problema a ser resolvido na região de Itapitininha, pelo que você percebe que ainda você tem que realizar? A extensão territorial. Eu ainda tenho que... Mas no quê? Em que área que você tem que atuar? A área rural. A área rural, eu queria muito fazer mais. Mas fazer mais o quê? Porque a gente tem que ter a manutenção das estradas. Isso, ter manutenção das estradas que é um problema em Sorocaba, em Araçoiaba, em Sarapuí e tudo mais. Eu tenho, por exemplo, eu tenho colocado alguns maquinários para trabalhar e a gente quer deixar ali muito em ordem, só que assim, é muito grande. Você entra num bairro, tem as ruazinhas que... É muito grande, eu não dou conta. Aí tem outro problema no outro bairro, aí aquela equipe sai, vai para lá. Então, falta investimento. E a área de saúde, que é normalmente uma área bastante sensível, que a população sempre tem uma demanda muito grande. Como eu vou falar uma coisa para você, que é uma reflexão, que eu queria até aqui agradecer esse espaço. A saúde pública, ela tem uma demanda muito grande, que vai existir para sempre. Nós não vamos chegar no 100% nunca e eu vou tentar pontuar algumas situações. A gente tem que melhorar muito, estamos trabalhando muito para isso, mas também o comportamento como um todo. de médicos, de pacientes, é que nós temos que trabalhar a parte pedagógica. Por quê? Reclama da saúde pública quem não usa a saúde pública. Eu vou dar um exemplo da minha casa. Eu tenho um cunhado que, por sinal, eu amo, é de paixão, ele sabe disso, ele falou, para de falar de mim, mas eu vou contar. E ele foi entrevistado na pesquisa, durante agora a campanha para deputados, ele foi entrevistado. E ele perguntaram para ele, aí a saúde pública, boa ou ruim, médio? Ah, tem que melhorar. É boa? Não, tem que melhorar muito. E ele chegou em casa, no jantar, e falou, olha, eu falei, ah, não foi muito bom para você. Eu falei, por quê? Ah, porque ele falou de saúde pública em geral, como é que está, se está bom ou não. Aí eu disse para ele o seguinte, qual é o posto de saúde, que você usa? Ficou em silêncio. Qual é o exame do laboratório que você fez do município? Qual é o atendimento que você recebe para a sua saúde municipal? Nenhum? Então, por que você diz que a saúde pública é ruim? Só pode falar daquilo que você conhece. Nós temos departamentos, por exemplo, que eu tenho visitado ultimamente, que eu quero dar uma mexida, que é o departamento de feridas. Qualquer tipo de ferida que a pessoa tem, Romeu, qualquer tipo de ferida, ele tem um atendimento, de graça, tudo. Eu tenho feito, eu tenho um programa que eu coloquei em casa, para quem precisa de colírio, de alto complexidade, de alto risco, porque o glaucoma é uma doença que pode levar à cegueira, nós entregamos na casa do paciente, a gente marca horário para entregar. Eu tenho um serviço hoje que é o Centro de Saúde da Mulher, que é referência para todos os tipos de patologia e prevenção aos cânceres. Então, a gente tem vários serviços que a gente tem implantado e colocado. E como você fez para o pessoal público, os funcionários públicos, os médicos, os enfermeiros, a enfermeira, esse pessoal todo da área de saúde que tivesse engajado, porque às vezes você tem até gente boa. Isso que eu ia falar agora. Porém, ah, não, sabe o que que é? Eu sou ligado ao sindicato X, ou coisa X. Não informa, acontece muito. Então, assim, por um bom período, por dois anos, eu estou entrando no terceiro ano da minha gestão, por dois anos eu fiz muita capacitação trazendo o tema humanização. Só que eu percebi que muitos estão engajados, estão realmente ali para fazer essa mudança, mas se não tiver uma troca financeira, não vai, chega na página 3, para. Essa é a realidade, infelizmente. Então, o que que eu percebi? Eu falei, agora é a vez de investir no espaço físico. Eu fui primeira pela humanização e eu não tive o progresso que eu queria. Então, eu vou agora investir no espaço físico. Eu estou indo nos nossos postos de saúde, colocando algumas reformas, tem muito o que se fazer, tem padronizado a saúde. Por exemplo, eu estou em uma reforma com dois grandes postos, da Vila Rio Branco e do Janefredo. Da Vila Rio Branco eu quero colocar o espaço kids. Mas onde você está conseguindo dinheiro? Na verdade... Todo mundo reclama que não tem dinheiro. Não é isso. É quando você tem, por exemplo, é gestão, é você estar no local. Então, eu vou dar um exemplo básico disso. Eu tenho um posto de saúde que há anos, é o mais antigo da cidade, é um espaço que as pessoas não querem que saia dali porque ele tem todo o atendimento central, né, é grande, é um posto muito ruim, velho, antigo. E aí eu fui dar uma olhada nele e nós temos duas salas em que não cabiam mais aquelas salas funcionárias que eram para coleta de sangue, a outra para esterilização de materiais. Eu botei abaixo. Eu recuperei ali tijolos, janelas, portas, que eu estou trocando em outros postos e a gente tem buscado material no ecoponto e tem uma situação que a gente está fazendo esse trabalho de também de aproveitar, trabalhar com paletes, trabalhar com tudo que é da construção civil e que cabe para a prefeitura porque a gente tem muitas obras de demolição que é da prefeitura, só que é do setor de obras, aí não vai para a saúde ou escolas que, por exemplo, eu tenho escolas que não foram antigas, adquiridas com recurso próprio do município que não pertence à educação, não é Fundeb e que eu estou indo para escolas novas quando desaproprio as escolas e esses prédios de escolas eu faço uma reforma com funcionários públicos e entrego novos postos. Eu ampliei um posto de saúde do Abonzinho que ele tinha três salas, a gente tem doze, dez salas. Então, é você trabalhar com a máquina olhando ela por cima como um todo e você não pode mais separar saúde, educação. Eu, por exemplo, consegui quatro unidades móveis de odontologia governo federal, tenho trabalhado bastante para buscar recursos do governo federal e tenho, graças a Deus, tido um bom retorno. E essa unidade, por exemplo, de odontologia eu coloquei para levar saúde à escola porque eu não tenho que esperar aquela criança sair para o posto de saúde. Eu tenho uma unidade a mais, eu tenho dentista, por que eu não coloco ele na escola? Eu trabalho com a prevenção, a gente tem que vender saúde, a gente tem que vender prevenção e não esperar o problema acontecer. Você está conseguindo trabalhar, então, com o pessoal porque o que a gente vê muito acontecendo é isso, é porque, tá, eu tenho uma estrutura física, constrói-se isso, constrói-se aquilo, quer dizer, fazem o hardware, está tudo lá, mas o software que são as pessoas, o atendimento, o conhecimento, a forma do trato, você falou em humanização e na realidade é um absurdo a gente falar medicina precisa ser humanizada, Precisa. E a medicina é humanização, né? Mas é que é como nós chegamos a hoje falar a humanização da medicina, né? Mas de qualquer forma, você, como é que você consegue que todas essas pessoas, os funcionários públicos, o servidor público esteja engajado e perceba que o foco dele é o atendimento da população? Quando eu estou junto, eu tenho percebido essa mudança de comportamento, então eu digo o seguinte para eles, aí eu fui pelo lado físico, então eu tenho, por exemplo, nós estamos vivenciando isso agora, um posto de saúde que nós estamos fazendo essa reforma toda e que eu estou vendo no olhar deles e eu digo o seguinte, gente, nós vamos usar, é a nossa cidade, a gente não está fazendo só para o outro, a gente está fazendo para nós, você vai usar, a minha mãe é usuária da rede municipal, então a gente tem que fazer o melhor para nós mesmos, não é para ninguém, não é para a prefeita, é para a cidade, então quando a gente faz isso, esse engajamento, esse espaço físico, se você entra num lugar que é mais bonito, que é mais acolhedor, se você for na escola hoje de Tapetininga, eu faço um convite para você, Romeu, se chama 9 Tapetininga, no bairro 9 Tapetininga, é uma escola de dois andares, com elevador, totalmente acessibilidade, entregamos ela recentemente quando eu zero a fila de esperas por creche na minha cidade, é uma coisa fantástica que as pessoas falam assim, puxa, eu tenho que melhorar para atender melhor, eu tenho que receber melhor as minhas crianças, eu tenho que formar uma fila, uma organizada, então o ambiente tem mostrado que é melhor a gente se unir e fazer o melhor para atender e ter uma mostura diferenciada de comportamento, então por isso eu acredito sim nessa mudança e temos muitas pessoas engajadas, comprometidas, mas tinham aquelas benditas maçãs que todo mundo fala que acabavam contaminando, então eu creio nessa mudança, temos diversos funcionários hoje que se demonstram com ideias, vem aqui, vai lá, e olha que bacana, eu recebi essa, na terça-feira eu entreguei em Tapetininga que é a primeira casa da região metropolitana de Sorocaba, que é uma república, eu entrego essa república masculina para a cidade e as pessoas que estavam lá pintando aquela correria para entregar o do bom e do melhor, a prefeita não gosta disso, ela gosta daquilo, eles estavam todos mobilizados e aí um grupo falou assim para mim, prefeita, vamos cuidar da Vila Ruda comigo porque lá está largado, leva a gente para lá, a gente faz um mutirão com o morador, quer dizer, para mim isso é um resultado maravilhoso, porque você começa a colocar em prática que a gente tem que estar unido e que enquanto seja qual for o gestor, a Simone, o João, a Maria, apresentar o que realmente a gente quer trabalhar e fazer acontecer, resgatar a autoestima da cidade, resgatar a autoestima do nosso trabalho, fala para as pessoas, gente, vai chegar uma hora que não tem o que o salário vai mais recompensar, todo mundo quer, mas vai chegar uma hora que não estou no limite e é por isso que a gente vai deixar de fazer o melhor para nós mesmos, entende? Então é essa filosofia que a gente tem trabalhado, não é simples, mas é estar junto, é estar junto, é de manhã mandar mensagem. Essa mudança, esse processo de transformação, sobretudo de dar uma nova visão, uma mentalidade mais antiga, é um trabalho que é bastante penoso no começo, mas aí você consegue ter os frutos e uma vez você consegue, ele começa a acontecer. Pessoal, nós estamos chegando, infelizmente, ao final, o nosso papo aqui vai longe se a gente continuar conversando, porque nós só pegamos aqui por cima um pouquinho só da conversa, a gente vê que a Simone tem muita coisa para contar para a gente, então já fica aqui o meu compromisso com vocês de dentro de alguns meses a gente voltar a conversar com a Simone de novo, porque a gente quer a gente quer mostrar sempre casos bem sucedidos e a gente não tem vergonha de mostrar casos bem sucedidos, pelo contrário, a gente tem que mostrar que a maior administração pública séria dá certo. Eu vou deixar com a Simone as palavras finais. Obrigada, eu agradeço esse espaço aberto e dizer a todos que a gente tem que realmente acreditar, trabalhar, ter foco para isso e a gente tem que acreditar nas pessoas, então, esse eu queria encerrar dizendo que a gente tem que ter mais amor, mais respeito e entender que o espaço que a gente valoriza, que o espaço que a gente respeita é o que vai fazer a diferença em nossas vidas como um todo, então, se eu respeito o espaço que eu estou, se eu tenho amor pelo espaço que eu estou na cidade que eu estou, no bairro que eu tenho, eu vou cuidar, eu vou ajudar, não temos que ter divisão de trabalhos mais, é realmente o poder público junto com a sociedade, todo mundo junto porque somos todos cidadãos, então, é esse o recado que eu queria dar e agradecer e vamos trabalhar bastante com amor e muito respeito. Muito obrigado, Simone. Eu que agradeço. Obrigado a você que está nos assistindo, marca embaixo, tem um para baixo, mas tenta marcar um para cima porque aqui tem uma coisa boa acontecendo, passe para os seus amigos e para os seus contatos. Até a próxima.